É isso aí galera, é o Emerson Braza na área novamente. Daqui a pouquinho eu vou estar entregando um cavaquinho aí pra vocês, lá na Barra Funda, lá com o meu amigo Gabriel, beleza? Se liga aí, vai ser esse cavaquinho aqui da Hollywood, se liga aí rapaziada. Esse é o rapaziada da internet que acompanha o meu trabalho aí, muito obrigado, Emerson Braza na área, acabei de chegar na Barra Funda aqui, estamos com um parceiro aqui, o Gabriel e o Rafael, estou entregando o cavaquinho da marca Oliver aí, de onde você vem, de onde você vem? Gabriel, Arthur, eu vim, pertinho rapaz, lá do todo mundo aí. Agora apresenta o cavaquinho aí, vira, Rafael? Eu que agradeço o contato aí, vira de vocês dois aí. Falou, um abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.